Diário do Brasil, ponto com Não! Olha só, maluco! São 10 horas da tarde e eu sou o Tuniel Calafate! Não! Caraca, isso aqui é o paraíso, maluco! Isso aqui é lindo demais! Pra todo canto que você vai é a Europa pura! Ah, não, cara! Eu vou falar uma coisa pra você! Eu acho que dois de Ushuaia e passar três aqui eu acho que dava mais negócio, maluco! Será? Cara, a cidade toda é assim! Tem que bater perna aqui! É show, cara! Tem que ficar uns 3, 4 dias aqui pra aproveitar, hein? É, mas paciência! Vou ter outros lugares bonitos também pra ver! Amanhã eu vou ficar o dia inteiro aqui pra dar uma descansada dos últimos dias aí que foi intenso e vamos tocar! Valeu! Sem falar que em Alcalafate tem os glaciares, né, cara? Que é outro show e eu não vou poder visitar por causa da grana! Estou cobrando 600 pesos mais barato pra ir lá! Não, não dá não, mano! 600 pesos dá umas 4 refeição! Então, aqui em Alcalafate, cara, é tudo assim, ó! Olha que massa esses lugarzinhos, cara! Você vai andando, caminhando pela cidade Eu já rodei aqui tudo hoje, já, a pé! O tesão é andar a pé! É uma gracinha! É muito massa, cara! Vamos lá! Vamos conhecer um pouco de Alcalafate! Alcalafate, pra quem não sabe, é o nome de uma fruta que se dá numa árvore! Claro que não! Sim! E é desse jeito! É mesmo, e é? Por que é mesmo? Ela é da natureza! Sabe que não! Uma árvore cheia de espinhos! Aí é o seguinte, você tem que passear por Alcalafate e tem que gastar, né, mano? Tem que comprar adesivinho de... de 5 reais, de 3 reais... Aí eu tô batendo perna pra achar onde eu acho os adesivos mais baratinhos, né? Mas tem muita coisinha, cara! Porque você precisa de grana pra comprar, não tem jeito! Mas tá, vamos olhar, tá bom! Ontem, como eu falei, eu fiquei parado no posto por causa da ventania das 11h às 18h! E consegui chegar aqui na cidade às 19h... não, às 20h, 20h30! E aí, caixei um hotelzinho barato aqui, um hostel, né? O negócio é o hostel, cara! Que é o hotel compartilhado, cozinha compartilhada, as camas são belichas, são 8 camas dentro de um quarto, banheiro compartilhado, e aí vai! Mas é bom, porque você conhece muita gente legal, principalmente os gringos, né? Vem muito europeu pra cá! Tudo gente bacana! Nessa área tá vazinha, tá todo mundo fazendo seus turismos, aí à noite chega todo mundo! E aí amanhã eu vou subir a famosa Ruta 40! Ah, meu amigo! Seja o que Deus quiser! Seja o que Deus quiser! Seja o que Deus quiser!